Música Bom dia, sou Claudio Camargo, engenheiro agrono, plantador de alcachofa aqui na cidade de São Roque. Aqui o nosso sistema de irrigação está no aspersor. Eu já trabalhei com gotejo, mas por falta de água na minha área de gotejo, nós acabamos vindo aqui mais próximo, que temos um rio aqui. Está tudo no micro hoje, para tentar evitar esse excesso de água. Então, leva um tempo maior molhando, mas você vê uma água que penetra legal e fica no solo. No aspersor muito grande, a gente dá uma bobeadinha, acaba escorrendo, não tem uma infiltração legal. E economia também, né? Queira ou não queira, estamos no rio, mas infelizmente nossas águas cada vez estão bem mais fora. Estão muito baixos os rios. Não estão aguentando muito. Graças a Deus com essa chuva aí, a gente teve uma melhora boa. Mas não aguenta muito tempo ligado à bomba também ali. Mas a alcachofa em si, ela é mais úmida ou mais... A alcachofa, na verdade, ela gosta de água. O excesso dela, vocês vão acabar vendo aqui, essas áreas de replante aqui, que estão ali no meio, o que aconteceu? O excesso que aconteceu com a chuva, foi muita chuva agora, né? Passamos três meses com água, 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 o excesso mela ela, acaba com ela. Ela é a mesma coisa com alface, não pode ter um excesso. E também a falta dela, trava o crescimento dela. Então você tem que... Com o tempo, você vai sentindo pelo seu sistema de irrigação, a quantidade adequada aí de água, hein? E vai. Mas o excesso é muito prejudicial. Uma área aqui do lado, a gente tem 1.200 plantas, vamos pôr. Voltou até mina nessa área, área que mais 20 anos não tinha. E eu tô ali com 80% de falha, vou ter que fazer o replante dela. O excesso é muito prejudicial. É, em questão das mudas, vamos pôr, seria daqui pra frente. Abril a maio é a nossa época de plantio. Aqui você vê, é uma planta já do ano passado. A gente, após colheita, depois da colheita em dezembro, a gente vem e corta. Isso aqui, na verdade, o cara cortou muito alto até. A gente corta mais rente e novamente, vem as mudas laterais. Uma perene. Isso, aqui vamos pôr. A renovação, o campo lateral aqui, ele tá com 4 anos já. Ano que vem a gente vai tombar ele todo. Aí essa muda vai pra lá. Aqui é que nem couve, você só vai mudando de... Faz uma renovação naquela área, se a gente puder plantar o milho, é tema de plantar o milho. E depois a gente volta com a cachofra ali de novo. Mas... Cláudio, qual que é a adubação aqui do solo? O que você usa? Eu vou em cima... O principal de tudo aqui, ela gosta de matéria orgânica. Esse é o nosso carro, é o carro-chefe dela. Aqui, ano passado, a gente pegou um caminhão, um toco. Jogamos aqui, a gente joga... Por que que a gente faz esse espaçamento de dois aqui, e não adensa mais? Pra gente poder entrar comigo com o trator aqui no meio. A gente joga o esterco aqui, dá uma revirada. E lógico, aí em cima da análise de solo, a gente vê mais umas 3, 4 coberturas daqui pra frente. E de maio pra frente, a gente faz umas 3, 4 coberturas. Falando em análise de solo, qual o pH ideal para o cachofra? Ah, você vai trabalhar nos 5,5, 6. Você vai na saturação de 80, aqui na hortaliça. Você vai trabalhar em cima da hortaliça. E hoje, graças a Deus, está começando a aparecer matérias. A gente está vendo o boletim de 100, novo, renovado agora. Que saiu aí do IAC, já está lá, já tem o cachofra, bem, coisa, bastante, coisa específica. Porque literatura de o cachofra é mais, é muito difícil a gente achar. É mais o boca a boca mesmo. E a prática, né? E a prática. E ela dá todo o tempo ou uma vez por ano? Uma vez por ano. Uma vez por ano. No caso nosso aqui, a gente vai fazer a mudança de, olha, vai fazer a mudança da muda. Plantou abril, maio, você está colhendo outubro. Todo mês, aqui no caso, na nossa região, é outubro. Legal. Todo mês de outubro está... E o clima, porque assim, a gente lá produz amora, então, tem uma questão muito peculiar em relação a clima e temperatura. Qual o clima ideal de temperatura para ela? Até quanto, né? A gente pode falar. Tem alguma, também, alguma informação em relação à altitude? Vamos falar bem sério. Se você pegar hoje, se você pegar a sua amora, aonde você quiser se planta hoje, se você tiver um controle de água. Olha o cachofra, vamos pôr, ah, ela gosta de um clima frio. Isso aqui, ano passado, deu uma geada, porque isso aqui ficou branco. Só que no caso da amora lá, por exemplo, se ela não entrar em dormência, no manejo orgânico, tá? Eu estou falando só orgânico. Se a gente não entrar, se ela não entrar em dormência, ela não produz, a produção cai. Essa mais a minha pergunta em relação a clima e temperatura. Agora, se ela pegar mais um frio, entrar, conseguir entrar em dormência na época certa, você percebe que a produção dela aumenta, né? Então, aí, tem alguma relação em relação a... Não, ela gosta do frio. O frio? O negócio é o frio. Mas vamos pôr. O clima nosso hoje, a gente fala, ah, vocês têm um inverno rigoroso aqui? Aquele ano passado, foi. Ano passado, deu geada, tudo, três dias de geada forte aqui, mas... Ela vai muito bem no frio. Você vê a foto disso aqui, branco, você fala, morreu. Não, nem sentiu. É frio. Ela nem sentiu geada, eu achei que ia... Não, ela nem... Nossa, que interessante, então. Ela gosta do frio. Mas, vamos falar, você tem frio hoje? O pessoal comprou o mudo aqui, levou para a Americana. Tem um pessoal que levou bastante mudo para Minas. E a turma vai mandando, a gente fica trocando informações um com o outro. Certo. Você vê, o pessoal está indo... Climas quentes e está indo legal. Vamos pôr, nossas mudas estão se adaptando, né? Sim. Só o cachorro aqui em São Roque, hoje tem mais de 55 anos de cachorro aqui em São Roque. Gente, é... É a mesma... Vamos falar, é a mesma planta até hoje que você vai... Está aqui, olha. Está aqui. Cortou, brotou. Ano que vem eu vou renovar a quadra de lá. Eu vou daqui e vou mudar para lá. Entra, é a mesma planta. E ela vai criando resistência de acordo com a... Com o clima. Com o clima, é. Lógico que se você for comparar reportagens que tem alcaxofra de 25 anos atrás, nós temos um pé de alcaxofra de mais de 1,80. Com mais de... Eles falavam que a média era de 25 flores de alcaxofra por planta. Hoje nós trabalhamos na média de 5. É isso. Mas o quê? A gente mesmo está degradando ela. Não teve um trabalho de melhoramento. Agora aqui na cidade a gente está... Está sendo feito junto à associação dos produtores de alcaxofra, prefeitura e o estado. Está sendo feito um trabalho de melhoramento. Foi feito trabalho de limpeza genética. E hoje está na estufa as mudas. Para ganhar um porte legal, para depois ir a campo. A gente vai fazer o comparativo dessa muda limpa com as nossas mudas aqui. A associação vai doar uma parte. E vamos fazer o comparativo de... Vamos ver se essa limpeza vai ter uma produção melhor, vai ter uma resistência. Quanto tempo essa muda vai levar para se contaminar novamente? Então, demorou uns 55 anos, 60, mas vai ter um trabalho... Vamos ter um caminho. Vamos ter um trabalho de pesquisa aí com o alcaxofra. Agora é legal, bem encaminhado com o estado, pesquisador, tudo envolvido. Vai ser uma coisa boa. Protocolo é importantíssimo, né? Porque seguindo um protocolo, independente de qualquer coisa, clima, solo, você consegue dar andamento na produção. Não, vai ser. Mas no Brasil não tem um outro local referência de alcaxofra também? Que você pode... Gente, se você for pegar hoje... Se você for ficar procurando, você vê se tem alcaxofra no sul. Onde tem tudo muito imigrante italiano, tem alcaxofra, né? Você pega no sul, eu já cheguei a ver reportagens com alcaxofra, o Paraná. Então, e o pessoal agora está levando para as regiões quentes também. Vamos ver como que vai ser daqui uns dois anos. Você vê para o lado do comecinho aqui na nossa divisa com Minas, o pessoal já foi bem com ela. E quanto mais a gente conseguir espalhar, não mais pessoas vão conhecer. Quem sabe a gente aquece mais o mercado, né? A ideia da Chile aqui é mandar para Juquitiba. Lá é semelhante aqui, né? Um clima de umidade e tudo. Aqui é um pouco mais seco. Dá para perceber que é um pouco bem mais seco. A temperatura média é de 24 graus. Só que assim, no dia você tem quatro estações. Fica aquele pico, né? Vai e volta. Às vezes amanhece, está legal o tempo. Daqui a pouco, seis, sete horas à noite, cai a temperatura, vai para 11 graus. Mas aqui é assim, aqui a noite cai muito rápido. Cai também? A noite é... Você tem uma madrugada super fria e quando vê dá dez horas. Os picos... Você vê, o inverno nosso bagunçou tudo, né? Sim, está todo descontrolado. Coisa que era para nós ter 40, 50 dias de frio aqui. Vamos pôr, a noite é frio? É. Mas de dia acontece isso aqui. E é bem seco. Dá para perceber que é seco. Lá é muito úmido. Você olha no marcador, está 89. Tem dia que está 90. Passa o dia com 90 de umidade. Não, ok. E o nosso sereno também, no caso... Não da cachufra, mas o sereno nosso. O que nos agrega valor em questão de uva hoje? É muito sereno aqui. Então, para a doença isso aí, nós estamos em uma briga aqui com o milde hoje na região que é muito umidade, esse calor muito abafado que vem depois das 10. Mas para o cachofra, eu vou falar bem certo. Eu sei que ela manteve ela roçadinha, limpa, é adubação só mesmo. Porque defensivo nela é quase zero. O pão de estilha também, você faz no uva. Muito pouco, muito pouco. Às vezes a gente acaba fazendo porque é muito mecânico da gente, né? Você está acostumado. Aí você já mexe com uva, tudo, você acaba... Aí você fala, mas por caramba, foi o que eu fiz, né? Mas é, se você tiver essa limpeza aqui, para não abafar, a gente sempre tirar o excesso de folhagem embaixo. Você vê aqui, esse aqui nós acabamos tirando muda ontem. Tem alguma ainda, Cláudio, que você acha que dá para a gente tirar aí? Não, tem, aqui embaixo, aqui, ali. Vamos ali então, só para a gente fazer uma limpeza e tirar uma muda. As mudas, obrigatoriamente, você tem que tirar, né? Tem. O que vai acontecer? Se o primeiro ano, ali, você dá uma... Primeiro, isso aqui é um replanto que a gente está fazendo de falhas. Esse quadro aqui, ano que vem, vai ser todo revirado e reformado. Já tem quatro anos. Então, mas só para tirar uma dúvida. Olha, você está corrigindo a falha onde morreu, não que você tinha que tirar a planta e... Não, não, aqui foi onde morreu. Aqui o excesso de chuva aí prejudicou muito. Aqui, não é tão próximo, próximo de água, tudo aqui. Então, vamos pôr, é muito úmido. Com excesso de chuva chegou... Eu tive pelo menos 40% de falha em tudo aqui, com excesso de água. Ela precisa de água, mas o excesso dela é muito prejudicial. Ela mela muito fácil. Por isso que sempre manter limpo, para não ter perigo do mato abafar ela ali. E ela melar no meio. O plantio aqui, precisa de um berço mais reforçado, maior? O que é que você... Aqui, eu já coloquei bastante matéria orgânica embaixo. E coloquei um pouquinho de 4,148. Daqui a 40 dias, eu venho fazendo coberturas aí de... Para complementar. Vamos lá então, na que você falou. Aqui, olha. Vou pegar aqui uma... Aqui, olha. O que é que acontece? Isso aqui foi, ano passado, está aqui no centro o tronco dela. Foi colhido e em dezembro foi cortado. Aí vem as mudas novas. Na verdade, isso aqui é uma planta já de 4 anos. Cortou. Você vê o que o seu solo está bom? Não, eu confio nele. Eu sei como ele está tudo. Você deixa duas. Sempre paralelo uma da outra. Se não, vamos fazer o quê? Vamos tirar o excesso. Que isso aqui vai ser nossas mudas lá na frente. Aí já aproveita e vem limpando. Para tirar todas as folhagens que estão aqui embaixo. Que pode causar muita umidade. Não corre o risco de você danificar a raiz da outra, não? Não, essa raiz, na verdade, ela está todinha aqui embaixo. Ela já é uma planta já de 3 e 4 anos. Então, olha. Como a gente quebra ela do tronco, você vê, é pouca raiz. Ela é mais... Nós estamos quebrando ela do tronquinho aqui. Olha, no caso, eu vou deixar uma só aqui. Então, a multiplicação também é muito fácil, né? Não. Na verdade, quando a pessoa compra, muda. Ela vai comprar uma vez só. Olha, já vou aproveitar e tirar essas de baixo. Para evitar a umidade, hein? Abrei uma. Já perdi dinheiro. E aproveito e fazer um. Na verdade, esse ano não fui eu que acabei cortando. Fui pago, rapaz. Mas, na verdade, isso aqui tinha que estar cortado aqui, ó. Foi pago, rapaz. Aí cortou meio exagerado. Quando você pega uma área nova, você chega a ter de 5 até... Chega a falar para você que... É que a gente tem que dar uma ralhadinha para ter mudas mais sadias fortes, né? Olha isso daqui. Você vai fazer uma limpezinha. Vai cortar o excessinho aqui de cima. Você comprou uma vez, a muda sempre vai... O seu viveiro está ali no campo. Você não vai mais ficar tendo que adquirir muda. Pode ter até 5, 6 mudas por planta. Como isso aqui é uma área velha já, eu vou deixar uma por... Uma aqui. Se não, eu podia deixar uma lá e uma cá. Lógico, quando tem duas bocas, sempre lembrar que tem que dar mais alimento. Tem algum momento que precisa fazer renovação, comprar mudas novas? Eu já senti que essa área aqui já está fraca. Então, é visual. Você vai sentindo que... O pessoal aqui já está querendo fazer renovação por cada 2 anos. Essa aqui já está com 4 e vai. Pode ser que eu não tenha a mesma produção do ano passado, mas vai tranquilo. Pelo jeito que está aqui, vai. Mas ano que vem eu vou renovar. Aí eu tenho um campo lateral. Gradeio. Se tiver que fazer alguma correção, calcar alguma coisa, já faço. E trago as mudas de lá para cá. Depois, no outro ano, mudas mais fortes aqui. Renovo de lá. Aí você vai fazendo a escadinha aí. Escalonamento. O Cláudio, se por ventura, você falou do problema da umidade da água, né? Por leira, se fizer, porque aqui está com os berços, né? Se você fizer uma leira, isso não vai ser um facilitador para, no momento de muita chuva, alguma coisa, não agregar muito, não parar muita água? Imagina, o solo encharca. Não tem como se editar isso aí. O que acontece com as amoras? Eu estou fazendo porque você falou que a raiz aí, ela corre, né? Então, dá a impressão que é superficial e igual a das amoras. A gente conseguiu, num terreno bastante caído, porque o seu aqui é bem reto, né? Não é tão caído. Mas a gente conseguiu, através de leira, a gente consegue ter esse controle. Tanto da umidade, porque se ela resseca, a gente põe o gotejamento. E se vem muita água, ela não encharca tanto, porque ela acaba, né? Está mais alta do que a superfície. Olha a brincadeira, deu uma planta, eu quebrei uma linda, mas aí, mantive a planta ali e estou com quatro aqui para aumentar. Então, é o empreendedorismo. É, adquiri uma vez, ano que vem, o que vai acontecer? Dali, vai vir para cá. Meu Claudio, não sei se você entendeu da leira, é interessante também. Então, eles fazem ali aquela, como é que fala ali, não? A leira, né? A leira mesmo ali. E só aduma ela, só aduma aquele pedaço. É como se fosse ali naquele pedaço. É interessante também, viu? Você podia testar numa linha. Se for ver assim, a teoria da ideia... Mas é, gente, a mesma coisa que fazer um canteiro. É a umidade ali, ela sente muito fácil. O que nós tivemos esse ano aqui, para ter acontecido... Ah, isso aqui nunca aconteceu de morrer tanta planta aqui. Saiu aqui, morrinha uma, duas plantinhas aí. Às vezes, a gente que acaba quebrando até... É que foi muita água. O que aconteceu esse ano aqui, não... Foi totalmente atípico, né, quer? Foi bom que todo mundo está com um reservatório de água hoje legal. Mas... Foi muito, não tem como. Chuva e frio, né? Temperatura... Olha, onde está o motor lá embaixo, aquilo ali, a água chegou no motor. E você vai lá, a água está um metro para baixo do motor ali. Subiu tudo ali, é. Caramba. É muita água. Esse ano aqui está muito... Tivemos um frio em setembro, na virada do ano passado. Uh, vaiada, brotou tudo para o desigual. Está muito esquisito. É uma janela de um ano aí, que falar bem sério. Não aconteça mais, porque senão vai dar dor de cabeça. Eu sei que vocês não estão pensando nisso agora, mas... Ah, futuro. Você já viu algum cultivo protegido de alcachofra? Não. E é custo, né? É custo. Infelizmente, o que acontece? Alcachofra, você não consegue ditar um valor específico para ela. É demanda e procura. E... O nosso maior vilão. Seasa, que não fique bravo comigo, mãe. A turma dita o preço nosso pelo Seasa. Então, aqui a gente está agraciado pelo turismo. Então, a turma vem, conhece, vem colher, tudo. Você consegue ter algum valor mais agregado, mais. Porque nós temos o pessoal vir na campo. Fora isso aí, você vai falar uma coisa protegida. Olha, com o valor do diesel hoje e adubação, o valor da alcachofra, eu vou falar bem sério. Faz cinco anos é o mesmo valor. Olha o que aconteceu com o adubo e diesel, tudo. Eu tenho um motor a diesel hoje, que era dois e pouco, o diesel era cinco e pouco. O adubo era setenta, oitenta. Adubo de cobertura era no novento e oito reais. Hoje nós estamos falando de duzentos, cinquenta, trezentos o adubo. Então, até matéria orgânica, gente, que era o esterco, hoje virou, está virando ouro. É, não é tão difícil pegar também. Não, está complicado. Nós estamos tendo muito pouca, a granja diminuindo, aí vai virando. Uma bola, né? E nós estamos numa região aqui vizinha com hortaliça muito forte. Então, a demanda por matéria orgânica é muito forte aqui, né? Legal, vocês têm perguntas aí para ver, né, Sérgio? Ô, Claudio, então, essa umidade que você está falando, que prejudicou, não é tanto pela raiz. É como eu vejo, às vezes, o pessoal que planta alface, né, na época da chuva, mela tudo. Então, é a folha, não é tanto. Não, ela acaba melando no miolo aqui. Começa a melar. É, ela mela, hein? E o que é que acontece? É pela chuva, pela água de cima, não tanto... Isso. Ah, embaixo, porque começa a abafar também, é? Gente, o que aconteceu? Eu não tenho, esse ano aqui não teve explicado. Aqui, minha prima já chegou a ter 25 mil plantas, deu com a chuva. Teve um ano que foi tão forte a chuva que nem agora, quase que não teve muda. Hoje ela está com 7, 8 mil. Quase ela não teve muda para fazer replanta aqui dentro. Outra coisa, você tem alguma praga de raiz? Porque eu me lembro... Aqui tem coxonilha que incomoda de vez em quando. Sabe, um tempo atrás, uns 40 anos atrás, meu pai, ele chegou a ter uma plantação pra ele, caseira, né, pra consumo, mas tinha bastante peça. E ele plantava sempre no mesmo lugar, como vocês têm aqui. Aí começou a parecer que nem uns coróis branco, meio cinzado. Aí ele teve... Ah, aqui nós temos... Não sei que praga que era aquela que não era. Aqui também dá muita broca. Nessas áreas mais velhas aqui. Uma parte aqui, a gente... Aqui agora eu fui tirando. Eu acabo tirando a planta. Se eu te oferecer um produto pra você fazer uma experiência com a broca? Estamos aberto. Tem lá um produto chamado X-Strong. Geralmente a gente gosta de indicar porque quando a gente usa e o negócio funciona, a gente usa pra broca da banana. Não vai ser diferente, porque broca é broca, né? É. Então, eu vou me comprometer aqui com você. Eu vou mandar um pouco de produto pra você fazer uma experiência e testar. E aí você depois dá o seu feedback pra gente. Ah, beleza. Ontem mesmo, né, fizemos aqui. Uma parte daqui, uns 5%, eu tirei. Sabe, se dá uma olhada, você vê que a planta, ela tá estagnada. Ela parou, pode cortar. Tá brocado meio. Então aqui, pelo menos, eu tirei umas 40 plantas aí que estavam com broca. Se conseguir resolver, beleza. Essa broca você acha que é o cachorro que atrai ela? Porque, por exemplo, eu tenho lá um terreninho agora. Eu nunca vi essa broca lá. Eu tô sempre, às vezes, revolvendo a terra, mexendo alguma coisa. Eu nunca vi. Não, o cachorro que é... Será que ela é a praia? O famoso caso, tudo que você planta em quantidade, parece que atrai alguma coisa, né? Bananas. Você acha que é a mesma que entrou nas batatas doces? Também. Então, Tio, sabe, eu tenho lá umas bananas, olha, tem aqui, ó. Também, assim, tudo pra consumo. Bloca eu não vejo, eu vejo aqueles besorros lá que ficam lá. Não sei se eles ficam mamando, o que que eles fazem lá, mas não chega a... Danificar pra... Isso. É porque, assim, não é em quantidade, como o Claudio falou. Quando você faz um plantinho em quantidade, você tem que tomar... É uma cultura. E aí, você vai vender as mudas, como é que vai fazer? O pessoal, você manda pelo correio, é uma pergunta muito forte também. E eu e o Vitor, eu mandava pelo correio, gente, vamos pô, ó, tecido verde. Imagina, se você chegar ainda no dinheiro, tudo bem, imagina isso aqui fechado numa caixa. Já chegou, um pessoal uma vez mandou do Paraná pra gente, pra... Ah, eu tô com um problema no meu cachorro, o cara pegou e mandou por correio. Mas não colocou o SEDEC, chegou aí, levou uma semana pra chegar. Na hora que a gente abriu a caixa, sem... Eu tenho medo de mandar por correio, cadê isso aí? Se levar mais de um dia, isso aqui melar lá. Então acaba, o pessoal tá vindo, na verdade, buscar a campo aqui, retirar. Ah, eu preciso plantar correndo isso aqui? Não, se deixar na sombra, você aguenta aí, três, cinco dias. Até mais, pra você poder tá plantando, tá na nossa sombra. Mas, pra gente pôr numa embalagem fechada, eu já não me comprometo. Tá certo. Lá, Carlos, a gente consegue enviar as mudas pelo correio. Coloco no tubete com um pouco de substrato e serragem umbedecida. Elas chegam perfeitamente. Mandei pro Maranhão. Demorou oito dias o SEDEC, mas chegou lá perfeito. Alecrim do campo, melaleuca deu um pouquinho de problema. Por quê? Porque ela é um pouquinho mais sensível e a folhinha dela é um pouquinho menor. Então, ela sentiu um pouco mais na parte de baixo, mas ainda vingou algumas, né? Pela distância. Mas, essa é a questão. Tem que ter o ar comigo. É, é muito tecido verde. Muito tecido verde. Tem que ter o ar. Pode melar. Segue cuidar do solo. É a melhor, a gente sempre fala isso, é o melhor momento. É antes de plantar. E aí, você tem alguns outros indicadores que são produtos que te beneficiam com custo baixo. Você pega hoje um item, um produto como o M1, que é uma tecnologia. Você começa a entender, fala, caramba, você pode fazer a experiência. Eu faço aqui uma proposta e pode ficar gravado isso. Você pode pegar uma linha e aplicar o M, só o M, que não é adubo. E você deixa uma linha assim, que você vai fazer o plantio novo. Cara, é visível os brotos novos, a quantidade que ele solta, a planta vai soltar. E a outra, não. O Carlos gravou. A coxonilhazinha aqui, é. Mas a coxonilhazinha da raiz, isso não é a perla da terra, que o pessoal fala? Não, não. A perla, você vai ver, parece um... Ela é bem grande. É, arredondadinha. É. Tem broca aí? Coxonilhazinha. Tinha, né? Mas aí, como ela está no solo ali, E como é que você combate o solo? Tem alguma situação? Na verdade, eu aqui acabo não fazendo nada. Quando eu vou sentir no pé, eu vou tirando ele. Mas aí dá pra fazer tratamento químico no solo. A gente até falou do enxofre, mas o enxofre é superficial na folha. Não seria no solo. Não. A água que o enxofre é... Porque dá pra entrar com o organofosforado, essas coisas, dá pra você entrar, mas já é tratamento pesado, né? E sem falar que ele é o curso, né, Cláudio? É, o curso vai lá. Tá bonito. Ah, desequilíbrio de cálcio, tudo. A gente vai tentando equilibrar aqui, mas faz que eu sofro muito com o acro no louro também. Muita, eu fiz correção, fiz tudo, mas tá lá. Cara, o M5 pro ácaro... Ele tá lá, safari. O que que nós vamos fazer? Isso aqui já broca, né? É. Já furou legal. Aí, o que que nós vamos ter que fazer? Se ela furou, ela tá aqui. Inocular no EM, eu deixo do dia, da noite pro dia, pra amanhecer. Um ML por dia. Tá bom. Tatozinho aqui. Tatozinho que tá comendo. Esse branco aí, você quer colchonir? Vem por trás pra você ver aqui. Não, aqui é fungo. Aqui é fungo. Aí, ó, tá vendo? A gente... É fantástico essas coisas aí. Ô, Carlos, você vai levar também pro branqueiro? Aí, a broca já foi mesmo, né? Já. Já. Caramba, tem bastante situação mesmo. Já. Ixi, foi um caminho, ixi. Tá. E por aí que a planta, ela vai, como ela tem um tecido subindo as coisas, você fica cuidando dela, na hora que ela vai pra soltar a flor, aí onde ela senta, ela buffa. Você falou, gastei quatro meses aqui pra nada. E você vê a cor dela também já... Vai, se você perceber, Carlos, ó, vai ficando anêmica, ó. É, aí vai dando uma impressão, mas aí não dá pra dizer por causa do excesso de água. Com uma deficiência. Sim, mas já o olho dele pode ser clínico, já nessa parte, pelo tanto de tempo que ele mexe. Aqui nós não tiramos a muda ainda, o que que vai acontecer? Todos os pés que a gente vai ver que tá sentindo, nós vamos tirar tudo. É que aqui a gente, ontem que sobrou muda dali, a gente fez as falhas só, mas não tiramos as mudas daqui. Aí a gente vai vir cortando também. Ali ainda cortamos bastante. Não tem coisa, você vai ter que tirar de capa de linha. Não, senão você vai gastar, você vai gastar tempo com ela e lá na frente, ela borta lá na frente. Deixa eu ver aqui. Ixi, aqui tá. Júdia, Sam. Eu vou confessar pra você, desde dezembro eu não tinha entrado na roça. Imagino. Cada um correndo pra tudo, fazendo coisas pra fora. Ficou só, por sorte, né, tivemos um cara que manteve aqui roçado. Desde dezembro, sem irrigação, sem nada. Só ficou chovendo, chovendo, chovendo. Nós abandonamos mesmo. Agora que nós vamos dar um beck, adubar, essas coisas. Aqui, ó, olha a Diana. Assim é vergonha. Olha só, pra quem não conhece aí, olha aqui, ó. Como é que ela é. Olha a galeria que ela já fez aí. Imagina quando ela chegar desse tamanho. É, já comeu tudo. Eu não tinha visto mesmo assim, não. E aí o pessoal, a gente nutre, nutre, quanto mais nutrição põe, mais gostoso fica. Essa é a branca. Essa é branca? Olha a outra maior aqui, ó. Essa é a mãe, essa era a filha. Olha ela aqui, ó. Quer cortar, quer abrir certinho aí, com o canivete aqui, ó. Não, vou sacrificar ela já. Tá passando a cabeça. Só andando aí, ó. É. No caso, eu saí nem pra muda. Serve ou você ainda... Ah, é porque você não vai mandar pra alguém, né? Pode ser que... Olha aí, ó, aqui, ó. Aqui, a bicha ali. A mãe de todas. Pode, Adriano, vem cá pra você ver. Ixi, essa aqui, ó. Essa já é grande. Pode, Adriano. Essa já deu cria, não deu. É, aí acaba mesmo. Não tem jeito, não. E aí, pessoal. Só alegria hoje fazendo aqui, né? Pegando as suas sobras aqui. As mudas de Alcachofra aqui, ó. Chile, o Elson, o Claudio. Os amigos aqui também. O Adriano. E fica a dica pro pessoal aí poder vir e levar as mudas que é. Porque é agora. Já pegar e plantar, né, Claudio? Já levar e plantar já. Se o pessoal quiser fazer a experiência com Alcachofra, vale a pena. Vale a pena.